A polícia de todo o Brasil continua a caça dos encoxadores do metrô. Parece que ainda tem gente que acha que algumas mulheres merecem ser encoxadas, tá? Por isso fomos às ruas para saber o que o povo realmente acha disso. Você acha que o comportamento feminino influencia no assédio sexual? Eu acho que não, porque independente de como a mulher se comporta, ela não devia ser assediada de maneira alguma. Você pode continuar respondendo enquanto um homem sem camisa ficar atrás de você? Posso, ó. Ah, não. É menina. Ixi. Ninguém merece ser assediada. Eu tô aqui mal acabada, sem maquiagem de manhã e esse cara tá me roçando, ou seja, ele tá com muita alegria. Ele tá com nível de testosterona muito elevado. Não tem que ter estrupado, ninguém tem que ter estrupado, ninguém tem que ser estrupado. Conta o estupro. Lógico que eu sou. O estrupo. Totalmente contra. Também. Também. Você acha que se a mulher tá com a roupa muito curta, não justifica? Oi. Oi? Depende de cada pensamento, né? Você acha que o governo poderia, talvez, oferecer esse serviço, então, no metrô e nos ônibus lotados? Eu acho que sim. Mas aí tem que estabelecer um padrão de abdômen, bíceps. Esse padrão aí? Eu ia falar de rola também, mas acho que não vai ao ar isso, talvez. Ok. Tá te desconcentrando? Ah, o cara tá mais atrás de mim, aí não dá, né? Acostumado com homens menores? Não, nem com nenhum. Você pode continuar respondendo com um rapaz atrás de você, de sunga? E aí, não, melhor não. Você acha que a pessoa tem que usar a roupa que ela se sente à vontade? Por que não? Você acha, então, que uma roupa curta atiça o homem? Atiça, sim, entendeu? Me encochando, tá bom. Ele andando aí de boa. Já foi assediado? Já. Tô sendo agora. Você já sofreu abuso no metrô, no ônibus? De mulher. Por causa desse visual que desperta a sexualidade? Não, acho que é por causa da minha cara. A senhora já foi encoxada? Já. O cara aqui não tá me encoxando, vou deixar isso claro aí pro Danilo, entendeu? O cara tá aí uns 10 centímetros de mim. Qual é a sua dica pra quem tá sendo encoxada? A senhora já encoxou algum homem? Olha. Eu não sei. O cara é a sua dica pra quem tá sendo encoxada. Obrigado.